É meu amor, mais uma vez a gente aqui casando E pode ter certeza, quero me casar com você quantas vezes for necessário Aqui em Cancun, na Tailândia, até na China Quero me casar com você porque quero construir minha vida junto com a sua Porque não será mais o meu sonho do que os nossos sonhos Não há nada, não há nada Este tempo que vocês estão juntos, vocês se conhecem muito bem, vocês sabem quais são suas fortalezas e suas debilidades. Eu quero pedir-lhes que sempre lutem todos os dias por buscar as fortalezas, por buscar o lindo e o hermoso de cada um. Uma relação e um matrimônio é uma tarefa diária. Eu pedo-lhes que todos os dias tenham seu coração aberto para estar juntos e enfrentar, hombro com hombro, esta relação. Música 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 A gente nunca imaginou o casar tão novos, né? Eu com 20 anos e você com 22 anos. Você com seus planos, eu com os meus planos. Mas acredito que quando o amor passa na nossa porta, a gente tem que regar ele e cuidar dele e deixar ele ficar, porque ele não passa duas vezes. Irei todos os dias cultivar o nosso amor. Irei regar ele sempre, para que ele cresça e para que ele nunca diminua. Peço a Deus sabedoria. Peço a Deus sabedoria para ser uma esposa que edifica a nossa casa, que edifica a nossa família. Quero ficar com você para sempre. Te amo. Música É engraçado como a vida dá voltas. Há exatos quatro anos atrás, no dia 9 do 5 de 2015, o dia que nos vimos pela primeira vez, provavelmente nem imaginávamos que estaríamos aqui hoje, celebrando nosso amor em um lugar tão fantástico. Hoje posso dizer do fundo do meu coração que sou o homem mais feliz do mundo por ter a melhor mulher do mundo do meu lado. Você transborda amor. É minha parceira e fiel escudeira, linda dona de um sorriso, que me encanta e me acalma até nos piores dias. É uma ótima mãe, pelo menos a Chanel nunca reclamou. Prometo cuidar de você, te amar e te respeitar até o último dia da minha vida. E que quando esse dia chegar, que seja você quem vai estar do meu lado. Prometo cuidar de você, te amo. Música 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 Esas manos deben permanecer siempre juntas, porque esas manos estarán siempre, tomadas la una de la otra, para caminar con una aventura llena de amor en su matrimonio. Esas son las manos que secarán las lágrimas de sus ojos, pero serán muchas lágrimas de felicidad. Esas son las manos que se sostendrán fuertes y firmes cuando haya alguna dificultad. Esas son las manos que los mantendrán unidos por siempre. No olviden que es un inmenso regalo, las manos que siempre deben de estar así. Y aunque pase el tiempo y estén viejas y arrugadas, que se sigan sosteniendo con el mismo cariño y amor como lo hacen hoy. Música 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 Música